Ninguém jamais pode explicar É bem mais fácil que o céu É mais sublime que além do céu Aos mais brilhantes de dia E as promessas da cruz Para o Senhor eles ouviram Lindas promessas da cruz O amor de Deus tão vivo e puro Ao homem que os salvou Já vai sempre É bem ser